Quando eu falei sobre peças paralelas e originais aqui nesse canal em outra ocasião, eu trouxe apenas a minha opinião, assim como eu vou fazer hoje. E hoje, além da minha opinião, eu trago também fatos que ocorreram comigo na prática, inclusive eu tive a infelicidade de conseguir gravar algumas dessas coisas. Então hoje eu vou mostrar duas peças, vou trazer aqui imagens de duas peças. Uma peça de péssima qualidade, que foi a peça que eu tive a infelicidade de gravar, e a outra peça, uma peça que dá pra dizer que tem uma qualidade aceitável. Não é uma peça ruim, mas não tem nada de mais. É uma peça resistente, como deveria ser, uma peça de metal, mas que não tem nada de mais e cumpre o papel dela. E só lembrando que nesse vídeo eu não quero fazer a cabeça de ninguém, não quero influenciar ninguém a comprar peça X ou peça Y, marca W ou marca Z. Eu só quero mostrar e deixar uma reflexão do quanto vale a pena a gente parar pra pesquisar antes de fazer a compra de uma peça. Seja ela paralela, seja ela original. Porque não significa que uma peça original sempre vai ser a melhor, apesar de que na maioria das vezes a peça original é de boa qualidade. Porém tem aquele contraponto que às vezes a peça original tem um preço abusivo e que de fato não vale a pena pagar. Então é sempre bom fazer uma pesquisa e achar sempre um meio termo. Então eu vou deixar um vídeo aí pra vocês verem. Mas antes de tirar qualquer tipo de conclusão, assiste esse vídeo até o final pra tu ver a comparação da peça ruim com a peça de qualidade aceitável. Eu sinceramente fico um pouco inconformado toda vez que eu vejo esse vídeo, porque na verdade o que parece é que eu estou instalando uma casca de ovo na minha moto. Porque é inacreditável como uma peça consegue ser tão frágil. E isso é independente da marca, porque é uma peça de metal. Que eu tenho pra mim que uma peça paralela, ela não necessariamente precisa ser uma peça frágil ou extremamente barata. A peça paralela na verdade é uma peça que foi produzida por outra fábrica, não sendo a fabricante da moto ou a fornecedora das peças de montagem da moto. Então não significa que por ela ser uma peça paralela, vai ser de qualidade ruim ou extremamente mais barato. Então agora a gente vai ver o vídeo da peça original, a instalação da peça original e como ela se comportou aí nessa instalação. E como vocês podem ver, eu ainda fiz um teste depois de instalar a peça, dei uma forçada nela, dei uma batida pra ver se ela também, sei lá, fosse quebrar ou se realmente a outra peça era muito inferior. E como deu pra ver no vídeo, de fato a peça da marca paralela era muito inferior. Geralmente quando as pessoas têm uma experiência ruim com uma marca ou com uma peça, elas tendem a expor isso. Porque geralmente a pessoa gastou dinheiro naquilo e ela botou ainda expectativa naquilo e não foi cumprido. Tanto a expectativa quanto o investimento que ela fez. Então sempre bom pesquisar porque se tiver alguma coisa negativa, geralmente alguém já expôs isso. Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar hoje aqui nesse vídeo. Quando for comprar uma peça pra tua moto, vale a pena sempre pesquisar entre a peça original, a peça paralela, o valor, pra ver qual é a melhor opção. Se tu não vai estar comprando uma peça de má qualidade ou se tu não vai estar fazendo um investimento muito mais alto do que realmente vale uma peça original. Caso tu tenha gostado desse vídeo, caso eu tenha te esclarecido alguma dúvida, deixa um gostei aí. Se tu tiver algo pra falar, deixa um comentário aí no vídeo. E se tu não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!